Ser mãe é uma coisa assim, o nome é tão simples, mas que carrega um peso enorme, gigantesco. E a gente escuta algumas coisas durante a nossa infância que a gente só compreende realmente de fato quando a gente é mãe. A vida por mim, só pra mim defender, faria qualquer coisa por mim, sem se arrepender. Esse é o dom de amar que Deus te deu, minha mão, valeu pelo carinho e atenção, minha mão, valeu do fundo do meu coração. Pra você o seu maior presente fui eu, então saiba que pra mim nós somos iguais. Pois você é livre da mão, gente diz que Deus me deu. Mãe, eu te amo demais.